Uma briga entre uma mulher e um homem quase terminou em morte na região. Uma idosa de 63 anos, ela foi presa suspeita de atacar a vítima de 45 anos com um golpe de faca. O caso foi registrado na cidade de São João Evangelista. Quem vai falar sobre isso é o Miguel Brás. Como eu avisei aqui, quase que foi um homicídio, né Miguel? Consumado, né? É isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com a polícia militar, foi o hospital da cidade que entrou em contato com a PM e informou que o homem havia dado entrada na unidade com cortes provocados por faca na região da cabeça. Portanto, a polícia foi até o local e conversou com as pessoas que fizeram o socorro da vítima. Os socorristas disseram que receberam um chamado e que a vítima estava ferida e embriagada em uma rua do bairro Centenário. Então, a polícia militar começou os levantamentos e uma testemunha contou para a PM que a suspeita e a vítima têm um relacionamento e que, por diversas vezes, a mulher teria dito que mataria o homem. Portanto, uma equipe foi até a casa da mulher e, chegando lá, viu que na residência havia marcas de sangue pelo chão em alguns móveis e no corpo da mulher também havia marcas de sangue. Ainda segundo a polícia, uma segunda testemunha contou que viu o homem saindo ensanguentado da casa da mulher. A polícia descobriu que os envolvidos tiveram a discussão e que a mulher havia pedido para que o homem saísse de casa. Porém, ele teria se recusado. Então, a mulher pegou a faca e atacou a vítima. Então, essa seria a motivação para a tentativa de homicídio na cidade de São João Evangelista. Portanto, a suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Agora vai ter que se explicar sobre essa tentativa de homicídio, Nico. Suspeito só para o protocolo, né, Miguel? Todo mundo viu quem foi, né? Que coisa! Obrigado por sua informação. Obrigado por sua atenção.